Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. E espero encontrar vocês com muita saúde, muita alegria e atirando bastante. E hoje a gente vai falar a respeito do sorteio de uma carabina caçadora PCP. Então, por favor, fiquem até o final. Hoje a gente vai falar um pouquinho das regras para o sorteio da caçadora, tá bom? Vou falar primeiramente como vai funcionar esse sorteio e depois vou falar algumas regras que vocês devem respeitar. E isso vai ser muito bacana, tá bom? Bom pessoal, o sorteio vai ser feito em relação aos comentários. Então você precisa assistir o vídeo, colocar algumas palavras-chave e a gente vai fazer o sorteio com esses comentários, tá? Eu coloquei aqui para gravar no celular, vou mostrar para vocês uma simulação de como faz isso, ok? Existe um site chamado Sandra Siris, ok? Nesse site a gente vai colocar a descrição do vídeo, ok? Colocar a descrição do vídeo. A gente vai colocar aqui, ó, para fazer uma leitura desse vídeo e ele vai procurar, 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 procurar aqui, né? E aí, achou esse vídeo e a gente vai colocar aqui, ó, Ache ou Ganhador. 1, cliquei aqui e achou o ganhador. No caso aqui da simulação, o ganhador foi o Ronivaldo Vieira Brandão, tá? Isso é uma simulação. Ele descreveu assim, eu quero uma caçadora. Então, tá aqui, foi encontrado na página 4, foi o 401 comentários, ok? Então, tá aqui com o que vai ser feito com o sorteio. O sorteio vai ser feito em cima do vídeo e vai ser feito por um programa chamado Sandra Siris, ok? Outro detalhe, se o YouTube te permite criar vários perfis, tudo bem, tá valendo, tá? Você pode criar vários perfis no YouTube para fazer os comentários. Isso é uma coisa clara e básica, não tem como eu ir contra isso. Mas você, com o mesmo perfil, fazer vários comentários, aí já não vai ser permitido, tá? Se a gente descobrir, com certeza a gente não vai dar o prêmio, a gente não vai enviar a caramina, tá? Você tem que provar que você é o dono daquele perfil que você fez aquele comentário. E o comentário pode ser vários comentários para tentar aumentar a sua chance. Outra coisa também que é importante você saber que as ergas podem mudar de acordo com o vídeo, tá? A gente vê que alguém está tentando burlar, a gente vai falar, fazer outro vídeo e falar, ó, tá acontecendo isso, 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 isso. Então, não vai ter o solteio, o solteio vai ser prorrogado. Inicialmente é o seguinte, uma caçadora usada vai ser feita, o solteio se atingir 3.600 comentários, pede minha atenção, é respeito de comentários. Pode ser, quando atingir isso aí, enquanto não atingir o mínimo de 3.600 comentários, a gente não vai fazer o solteio. O solteio vai ser praticamente ao vivo, vou me sentar aqui na frente aqui da câmera, chamar vocês ao vivo, vou digitar aqui e já vou falar os 3 que podem ser ganhadores, tá? Se o primeiro não cumpriu o requisito, vai para o segundo, se o segundo não cumpriu o requisito, vai para o terceiro, ok? Valeu? Pessoal, deixe seu comentário nesse vídeo, esse vídeo já está valendo, então deixe seu comentário aqui, deixa seu like. Se você está assistindo, já deixe seu comentário, pede para o seu amigo, pede para a sua mãe, pede para o seu pai, deixar o comentário que você já está concorrendo à carabina caçadora. E tem que ter essas palavras, eu estou repetindo várias vezes, mas é o caso para entrar bem na cabeça de vocês, ó. Carabina caçadora PCP, melhor do Brasil, ok? Tá valendo? Pessoal, boa sorte e senta no dedo aí, faça seu comentário, tá bom? Muito obrigado, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho